Gente, aquele lá é meu cachorro. Tô aqui, né Pitoco? Agora eu vou lá fora pra mostrar pra vocês. Eu vou lá fora, né? Pra mostrar pra vocês. Porque eu acabei de aprender pra vocês. Aqui eu vou deixar gravando aqui, né? Aqui eu vou lá fora. Aqui eu vou lá fora. Vocês estão vendo, né, gente? Agora eu vou pegar meu skate. Mas quero pegar minha bola. Só que eu não sei o que eu fui parar. Vou ser muito agrante, vai. Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte.